E aí galera, hello, hello, Rodrigo, Gabi, Hugo, Ju, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatórios. Eu queria agradecer a presença de vocês, antes de fazer qualquer mention aqui, eu sei que o tempo de vocês é muito valioso, o tempo da gente é muito valioso e só de vocês estarem aqui assistindo um vídeo de 30 minutos, normalmente nosso vídeo tem 30 minutos, eu agradeço muito mesmo e aprecio isso e acho muito massa que a gente esteja aqui em 2022, quer dizer, 12 anos depois de Lost acabar, eita, que beleza, eu pago o salve pra eles e esqueço, massa demais. Mas, é, vamos lá, vocês, acho que deu pra ouvir tudo que eu falei. Ah, com certeza. Deve ter pegado em algum dedo. Agora tá ouvindo melhor. 12 anos depois de Lost acabar, que a gente ainda tá aqui discutindo isso, tem toda uma comunidade vendo, 12 anos depois de acabar e 18, caramba, Lost fez 18 anos, Lost está completando maioridade esse ano. Pode ser preso de ano. É, enciclopédia Lost tem o link aí na descrição, é um link da Amazon e eu venho uma pequena comissão se você comprar por ele, tá bom? É lindo esse livro. Patreon Fora do Brasil e apoia-se no Brasil pra episódios antecipados. E vamos lá para a primeira parte do finale. Eu não sei se eu tô mais ansiosa pra ver ou se eu tô mais preocupada em terminar e querer assistir o resto do longo, sabe? Olha só. É, eu acho que a gente vai ficar já meio... Meio pirado. O nome do episódio é Exodus. Perfeito, perfeito, perfeito. Parte 1. Por que perfeito? Perfeito, pelo contexto que tá acontecendo ali agora, na situação que eles tão indo, entendeu? É da Bíblia, certo? É, Exodus é um evento bíblico... E o que acontece? A galera de... Ai, eu vou falar... Eu vou errar, eu vou errar. Peraí. Com a galera X... É, migrou pra outro lugar, né? Não perfeito pro contexto. Os hebreus migraram pra... Ah, foi mal, galera. Eu não li a Bíblia recentemente. Anápolis. Desculpa aí, eu sei que... Pô, isso é sério, que mó galera... É. É, mas acontece, acontece. Não sabe direito. Comenta aí pra gente pra onde é que os hebreus foram. Mas esse nome é perfeito. Se é que foram os hebreus. Você tá relacionando a galera da balsa. Também. A galera vai querer migrar de lá... Sei lá, pode acontecer tanta coisa. É, da onde pra onde? Tipo, entrar na balsa e meter o louco, tá ligado? Beleza, então é da balsa mesmo. Ou, dependendo, migrar de local. Porque vai acontecer alguma besteira, não sei. Da balsa eu parar em outra ilha? Não sei. Ou então a gente podia sair da praia e ter que ir pra outro canto. Imagina, tu constrói uma balsa pra você sair de uma ilha e pra outra. É muito bacana. Imagina você construir a balsa pra você sair de uma ilha e ficar três horas no mar e depois cair na outra ponta da mesma ilha que eles estão. É. Isso ia ser muito louco. Ou será que vai chegar uma nova balsa com novas pessoas e parar lá? Caralho. Só descobriremos. Vamos que vamos. Talvez não hoje também, hein? É. Não, com certeza não. É lost. Ai, cara. Êxodo parte 1, tá? Êxodo parte 1. Aí, ó. Ah, parte 1 de 3. Ah, pode crer. Ela foi esperta, a mulher, né? Tantou uma armadilha falsa. Será que são eles aí, ó, que pararam nessa ilha? Os Êxodos, né, cara? Esqueceu do sussurro, né? Vida, porra. Não, vence. Ei, 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 ei. Menino. Mano, eu tava pensando isso agora. Eu pensei já que o Walt é todo especial. Será que ele sabia o que ia acontecer? Do avião? É. Possível, hein? Vou. Lá vai a fera. Fazer um pipizinho matinal. Vou chegar o Loki. Que é rir, criança. Pega merda, né? Eita. Ah, é a da minha? Safe, safe, suave, tranquilo. No janela, no janela. Nem tanto, né? Não, ela é da paz. Mas ele não sabe, né? O bicho tá com uma arma. Faz ideia. O que você vai fazer, menino? Será que ela que vai migrar pro bagulho aí? Ela tá muito bem escondida atrás de um bambu. Cadê o Saíd? Bora, Saíd. Ela já flagrou a Clé, mano. Não tem nem, né? Daniel, o que você está fazendo aqui? Os outros estão vindo. Êxodo. Já é no começo, velho. Tá, porra. E ela olhou o moleque sabendo que vai dar azedar pro moleque, velho. Esse é o anticristo. Não, ele pode virar o anticristo. Ou é 8 ou 80. Talvez ele seja o anticristo. Mira Forrola, atriz da Daniele, morreu esse ano. Esse ano ano passado. Uh, velho, sério? É isso, eu ouvi alguém falar nos comentários, né? Ó, era 6 no time dela, velho. Ah, vão tentar pegar o bebê da Clé? Mas com certeza. O Ethan queria. Que others, caralho? Que others, caralho? Carsoco. Massa que o Loki está ali, velho. Pode vir, velho. Tua porra. Qual é o que a gente vai na... O que vai acontecer com o Vicente? Viremos. Não, peraí, Rodrigo. Vamos combinar um negócio aqui. Em relação ao Vicente, não tem esse negócio de spoiler. Como assim? Tudo sobre ele que a gente perguntar, o Rodrigo tem que responder. Não vou responder nada. Ah, obrigado. Ai, meu Deus. Ai, tô nervosa. Caralho. Essa bicha aí tá pesada, velho. Tô bem, sentindo. Tô bem sentindo. Pô, esse cara é engenhoso, tá? Tá, hein, tá, hein. Tá. E o Bolt já tá olhando pro... Ih, a fumaça, moleque. Oitada da mulher, velho. Porque eu não tinha... É, foda-se levar a criança, né, numa... Ah, porra. É a gangue, fi. Os caras sinalizando ali que o bagulho vai azedar. A Daniela só falou e foi embora? É, e como é que ela soube que eles iam aparecer? Nesse dia. Segredos. Repórter, gente. Onde você vai esconder? Dentro do bunker. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha a merda acontecendo. O que é isso? Tivemos esperado que você pudesse nos contar. Tá, então, não sabe. Como é que sabemos que podemos, assim, ficar lá? Não tem o controle no exterior. Isso significa que tem outro caminho. Caralho, o Bolt. Dinamite. A roca branca. O território escuro. Bem, essas são três razões para ir lá. Onde é que eu posso fazer isso? Por que é que eles estão se olhando assim? Ele tá vendo se o Jack vai querer ir. Hilo e Tonic. Com o Wedge. Michelle Rodrigues. Ah, não. A outra aqui é do Resident Evil. Essa aí não é do Veloz e Furioso? Veloz e Furioso. Então, o seu pai morreu, né? Ela tava no avião, né? Ainda não. Ainda não ouviu o que eu estava falando. Não. Eu estava sendo polícia. Sim. Nossa, ótimo jeito de começar uma conversa, pô. Não ringue porque você é single ou porque você não gosta de usar uma? Péssimo jeito de flertar. Você me perguntou se eu estou casado? Você está casado? Não. Não, não. Não mais. Ué. Você pode pegar outra tequila e Tonic, por favor? Tequila e Tonic, ué. Então, me diga, Ana Lucia, por que você está bebendo tequila? Eu gosto de voar. Coitado. Você me colocou na parte do avião. Hum, essa foi a parte que voou. Hum, tá puta que pariu. Hum, será que ela é do The Others? Você juntou os The Others? 23B. 42F. Olha os números, galera. Vamos ter o próximo bebê no avião, ok? 42F. Tá à frente, ela. Gostei. Porra, pra caralho. E Jack, o pior parte é over. Em a meantime, do tudo que você pode para ajudar Michael a rastro da água. Hey, nice speech. Planha um pouco flawed, mas não é perfeito. Go into the jungle and get some dynamite and blow open a hatch and then you're gonna hide everyone inside. You wanna keep a secret? Don't tell the fat guy. God knows how long that dynamite has been out there. And from what I can tell, Madam, not so does it seem too concerned with how they can do it. Unless you want to blow up, I'm coming with you. Grab some water bottles. We're leaving in a half an hour. Vai lá, moleque. Ai, ai, ai. Começando a gostar do art, vendo? Não, é a última vez que alguém apareceu assim do nada, né? Um porra dessa... É... Tem um ponto. Hey, this wasn't my fault. So put me to work. No offense, we just work faster this way, okay? You headbutted the Honorable Warren Trust. Minister. You think this is funny, James? James Ford. Assault. Wire fraud. Identity theft. You're being deported. The old Bantham never setting foot in Australia again. Don't you worry. Eita, James. James, velho. Nada a ver com ele, sei lá. Verdade, prefiro o Soya. Got something for you. Put kid out of his misery? Que horror. Quem diria, hein? Mm-hmm. I guess this is pretty much goodbye then. Yeah, I guess it is. Good luck, Soya. Jack. About a week before we all got on the plane. No. Got to talking to this man in a bar in Sydney. No. Doctor. I've been on some benders in my time, but this guy, he's going for an all-time record. So it turns out, this guy has a son. Son's a doctor, too. I think I knew it was his fault. Even though his son was back in the States thinking the same damn thing. See, kids are like dogs. You knock them around enough, they'll think they did something to deserve it. There's a pay phone in this bar, and this guy, Christian. Mm-hmm. Tells me he wishes he had the stones to pick up the phone, call his kid. Tell him he's sorry. He's a better doctor than he'll ever be. He's proud. He loves him. I had to take off, but... Something tells me he never got around to making that call. Small world, huh? Yeah. Good luck, Jack. Sonia, fazendo uma boa ação. Pessoas mudam, né? Why do you need five guns? Gee, you want to tell him, Kate? Why do I need five guns? She's shy. This belonged to her childhood sweetheart who she got killed a couple of years ago. Poor guy. My wife. Sweet real kid. What was his name? She starts calling me at my house. She seduces some idiot to rob the damn bank and then she puts a bullet in her new friend because she's done using him. But she leaves all the money. She just takes the plane. God, Kate, come on. What was his name? What was his name? Oh, you son of a bitch! Corre. And that is why I need five guns. Look at that wrong. Well done. He died. I was thinking that I might go with you. For the old time sick. I want to help. Grab your stuff. I don't doubt about it. Nice, man. I'll keep it safe. Hey, look. You have a message? It's going on the raft. You know, dear Mormon. Of course, the black smoke people turn up. Love, your name here. When they get ripped? Charlie, velho. Top. Sweet. Don't forget it. Get it. Look out to your dad, okay? Hello. O Jack tocou nele e foi de boa. É, às vezes ele falou só com o Walt porque ele tem aquela conexão, né? Have you seen Sawyer? No. Será que cataram o Sawyer, mano? Não, acho que não. Cada ouvinte. Não brinca com o meu coração, Gabi. Eu quero saber se ele vai ou se ele fica. Ele tem que ir, pô. O foda é essa maré. É muito louco aí. Vocês acham que a balsa vai conseguir sair daí? Sair talvez. Durar? É. Esse lugar realmente é possível. Esse lugar é muito bonito. Meu Deus do céu. Vai. não vai jantar o louco essa doida aí. Dor doida. Não é? Meu Deus do céu. O maluco já não está tancando. O Hanley está com mais disposição com o que ele, velho. Deixa eu responder algo, Ernst. Arzt. Ernst. Não, não é Arzt. Arzt. A-R-Z-T. Arzt. Sire, cara. O nome é difícil de pronunciar. Obrigado. Eu não sei o que eu quero dizer para a 9ª grade. Eu posso pronunciar você bem. Eu vou dizer o nome do seu primeiro. Eu acho que o Leslie é uma b****. Arzt é bem. Porra, Arzt é foda, velho. É o Leslie. Eu queria parabenizar quem escreveu o personagem do Harley. Isso é onde tudo começou. Quando minha equipe ficou infectada. Quando o Montan perdeu seu armário. O cara se arrependendo. Estão dando a minha mente. Você sabe o que? Eu vou. Eu pensei que você queria ajudar. Sim, eu queria ajudar e isso foi antes o Montan perdeu seu irmão. Só tenha muito cuidado com isso. Porra, irmão. Meu amigo. Corte e medite a length. Perfeito. Obrigado. Você ouviu isso? Isso é um latido? Não, é a gente falando. Poxa, meu Deus. É o Arzt, é o Leslie. Meu Deus. Coitada. Os Leslie perdidão. Cara, isso é literalmente um inferno. Se não parece de gritar, ia ser bom também, né? Mano, que porra é essa? E a chuva parou. Cara, eu... Será que a chuva está com o bichão sempre? Não, porque o bichão apareceu uma vez para o Loki. Ele não estava chegando. É. Mas ele viu o bichão e o bichão poupou ele. Eles traduziam o nome do seriado? Ou era só Lost mesmo? No Brasil? É. Lost. Não era tipo o Silmo estranho no paraíso? Não. Ele vai deixar o Vincent? Não, mano. Ai, achei fofinho. Ele escolhe logo a Shannon. Porra, mas ele não ia levar o Vincent não, pai? Porra, imagina um cachorro desse num bagulho daquele. O Vincent me cuidou quando a minha mãe morreu. Fufa. Ninguém ia falar com ele. Então eu ia falar com o Vincent. Ele é um bom ouvinte. Aí eu ficava na ilha com o Vincent, porra, não ia largar não. Não tem condição não, porra. Você pode falar com ele sobre o Boone, se você quiser. que fofo. Ah, eu só consegui imaginar eu deixando a Vênus das demais. É isso que eu tô falando. Eu ficava aí, bem tranquilo. Excuse me, você interessa assistir a minha bagulha por um momento? Eu vou voltar. Boone! Claro, tudo bem. Obrigado. A bicha não tá nem olhando. Tipo, ah, foda-se. Vamos nos dar na primeira classe. Ai, eu ploro. Um dia você vai agradecer tudo que eu faço para você. Sim, eu não posso esperar. Ai. A bicha era muito escrota. Oh, Deus. Você pode ser uma bicha. Você quer jogar? Eu vou te levar. Sim? Eu vou fazer. E ela largou a bolsa do sair de lá. Foda-se. Olha que arrombada. Tem gente que defende ela, na moral. Ficou com o vinho, assim, tipo... Caralho, mano. Não, essa foi... Essa foi fora. E agora tá pegando o sair. Nossa, que ódio, velho. Que ódio. E os dois tão ficando agora. Isso é com a média. Que ódio. There's only one flare. Choose wisely when you use it. This is the black rock. You care, you care, you care. A pedra negra. Ai, um navio. Essa eu não esperava. Piratas. Será que vai ter pirata? Mano... Hell yeah. Eu não sei o que é. Você nunca me vê que eu faço algo assim por você? Me chame. Não se chame. O que é que está acontecendo? Meu Deus, é memórias de um geisha que vem à vida. Meu Deus, velho. Relax, eles não falam inglês. Eu vou responder. Exatamente pra não... Pra ter esse clima aí dos dois lá. Ah, tá. Entendi. Shinsu-se. Isso. Não, tem uma por... Está por. Estar por. Está por. Então, eu tenho que ir para você, eu tenho que ir para você, eu tenho que ir para você. Você tem que estar com você. Quem vai te cuidar de mim? Eu te amo. Eu te amo. Pô, mas agora vai ser foda, né? O bicho vai, ela vai ficar... Não, o Vincent vai ficar, pô, também, cara. O Vincent, mano... Cara, sério, o Xenon... Mas é melhor o Vincent ficar, pô! Do que ele ir pro mar e morrer afogado. Se a Xenon cabritar com o Vincent... Acho que ela não vai fazer isso, não. Véi, sei lá, mano. Ai, que bebê gordinho. Só um abraço, gente. Ó... Ai, que fofo. Ele vai desistir de... Será? Tá procurando a Kate. Ah, pode crer. Tchau, rapaze. Ô, construção. Tchau, viu? Nossa, olha essa água, véi. Que coisa linda. Ah, não. Não! Por que você largou, Cristina? Sério? Ah, vai com o cu. Por que você largou? Pega um vírus. Galera, ela não quis largar ele, não. Pelo amor de Deus. Não, gente. Mas segura. Não, beleza. Ela não quis, mas pelo amor de Deus. O cachorro tá puxando. Ela não... Ela não... Ela não tava esperando que o cu. Não. Porra, pelo amor de Deus. Ele voltou, agradeço. Ah, véi. Isso me fodeu. Eu acho que essa foi a cena mais triste. Nossa, sem dúvida nenhuma. A série inteira. Só não vai perder se ele morrer. Aí, véi... Pô, se ele morrer, eu vou embora, véi. Falou. E porque eu acho que ele vai chorar, véi. Ah, fofo. Emocionante, emocionante. É o Vincent, mano. Foda-se o resto, véi. O Vincent. Falando a cena inteira, é emocionante. Tadinho, assim. Então, os bichos construíram um bagulhão, moleque. Ah, não. Brabo, viu? Parece que você tem uma propulsão. E o Sawyer? Todo o Jack Sparrow ali em cima. Amei. Não cabia mais gente, não? Acabou. Acabou, sim. Não. Não, não acabou. Ai, meu Deus. Vai acabar pior ainda. Ah! Vai tomar no cu. Ah, meu Deus. Acabou. Ai, peraí. Não, o Rodrigo não vai viajar quinta-feira, não. Cara, o Rodrigo não vai viajar hoje. Você tem quinta-feira, tá? Já liga outro episódio aí, véi. Poucas. Caceta. Eu vou dar esse spoiler pra vocês. Foda-se. Calma, calma. Segura. Não, não. Vou dar esse spoiler pra vocês. O Vincent não vai morrer, galera. Yes! Agora é isso. Isso tá distraindo vocês, galera. Sim. Sério. Tem hora que eu fico, caraca. Galera, o Vincent não vai morrer. Não, velho. Essa cena do Vincent acabou comigo, pô. Não tem como não distrair, véi. Foi. Você não foi triste mesmo. Porra. Vai, como que falaram? Não venha querer defender a Shannon. Não venha defender a Shannon. Já falei. Tipo assim, pra mim pareceu muito que ela soltou. Porque, tipo, não mostrou, tipo, ela tentando, sendo puxada e tal. Só, tipo, mostrar ela fazendo, assim, o cachorro indo, assim. Eu falei, ué. Galera, vocês realmente acham que ela deixou eles? Não, eu não acho que a gente vai fazer. Ela falou, nossa, vai, Vincent. Mas, velho, se você ficar com o cachorro na mão, o mínimo que você tem que estar é atento pra segurar o cachorro, né? Ele não fez o menor esforço, assim, tipo, de, nossa. Não, mas foi uma cena bonita até, velho. Não, a cena inteira foi o que a Ju falou. Muito emocionante. Eu tava quase chorando aqui. Com o Vincent querendo ir atrás e com o resto todo. É massa. Cachorro, o cachorro me pegou quase. Não, essa cena foi foda. Porra, cachorro. Beleza, eu entendo que vocês amam cachorro. Eu também amo, tenho cachorro. E o meu gatinho acabou de morrer, velho. Eu me importo muito dos bichos. Mas tem 48 outros personagens aí. É porque era um momento crucial ali, né? Com o Vincent, ele, tipo, porra, vai largar o cachorro. Esse spoiler foi importante você dar mesmo. Obrigado. A gente não ia conseguir ficar... Acalmou meu espírito. E o que me tranquiliza de dar esse spoiler é porque não tem nenhuma cena, assim, em que, ah, o cachorro vai morrer, sacou? Perfeito. Eu precisei dar um spoiler pro bem dessas reações aqui. Perfeito. Ficaremos tranquilos agora. Foi foda. Eu jurei na hora, mas assim, foi bem na hora do Jack, do Sawyer contando com o Jack. É, não, nessa hora também meu olho encheu d'água. Essa cena pra mim, eu falei aquela hora, eu arrepiei real, assim, arrepiei de verdade. Ela é... Pica essa cena. Eu acho essa cena no top 5, assim, talvez de Lost inteiro, assim, eu acho muito massa essa cena. Até agora, pra mim, com certeza, tá lá em cima também. Cara, essa cena foi muito pica, mas eu sou muito difícil com chorar assim. É, não sei. Eu acho que a cena do Jack com o Sawyer... Assim, eu choro por tudo, né? Eu sou muito emocionada por si só já, né? Mas eu acho que mexe com o pai. Eu acho que vocês não sabem, meu pai já morreu, né? E aí, eu acho que dá uma balançada específica, assim, no coração. Tem como. Mas essa do Vicente no final também foi. E a atuação do Jack ali, que eu não sei o nome do ator. Matthew Fox. É, muito boa. Eu acho que ele é foda também. Ele é muito bom, velho. Assim, eu acho que no geral, todo o elenco tá de parabéns. O elenco de Lost é forte. O vinho é esse principal mesmo. É, o Jack tem um jeito de chorar. Você viu que ele tava chorando ali. É, não é aquele choro forçado. Exatamente, é. É, ele é muito sincero. É, é isso. É, é isso. Você vê que ele tá... Você sente a dor dele. E você vê, tipo, aí eu acho que entra muito, pelo menos eu acho que entra muito no que a gente tava falando mais cedo. Da questão de Jack e Kate. E Kate? Jack e Kate que nos primeiros episódios era um personagem tão... Que não dava pra sentir esse tipo de emoção que o Jack passava. Ou até que a Kate tem passado nesses últimos episódios, assim, também. É massa isso, sabe? É verdade. Eu acho que todos os personagens evoluíram, de certa forma, né? Muito, assim. É. Os flashbacks, inclusive esse episódio foi um flashback geral, né? Uhum. Da galera toda. Os flashbacks servem pra isso, né? Pra construir os personagens, pra gente, na ilha, entender um pouco melhor as atitudes deles que eles estão tendo. Sim. E o Black Rock é um navio. É, esse também foi muito inesperado. Aí tem aquela questão que a Ju levantou. Será que são piratas, velho? Aquele navio era um navio pirata, tá ligado? Se eu vou parar pra analisar. Por quê? Pode ser. Porque pela aparência? É. É, e tipo, porra, a fumaça preta, do nada. Os outros lá, a gente vai chegar metendo o louco. Entendeu? Roubando a porra toda. Mas, caraca. Com certeza que esse episódio foi uma massagem no nosso emocional. Pro que vai vir agora. É, preparando o terreno e falando, irmão, se prepara. Exatamente. Esses dois últimos episódios tem muita... Muitas coisinhas que são muito grandes, assim. Hum, tem um impacto gigante, né? E até as coisas pequenas. Tipo, velho, a Shannon sendo... Caralho, eu tô indignada com a cena dela do Said, velho. Falando com a polícia. Ah, vai tomar no cu, cara. É. Eu vou causar. Quer ver como é que você causar? Gente, até então eu aceitava, assim. Tipo, tá, tem gente que gosta de gente chata. Agora, você defende a Shannon. Agora, depois disso, velho. Existir pessoas defensoras da Shannon é um grandíssimo absurdo. Eu não contigo pessoas do cinema. Porra, velho. Que ódio. Ela usou de um estereótipo, né? Vem. Só pra provar um... Um ponto ridículo, mimada, mimada. Pro Boone, quer ver como é que eu sei? Ó, terrorista. Mas eu acho que ela tá conseguindo mudar a real, assim. Tipo, eu acho que ela tá conseguindo ser mais humana. Acho que depois que o Boone morreu, ela... É isso. Saindo do mundinho dela, que ela só vivia ali, né? Mas é bizarro, né? Ela ter precisado levar um choque desse... É. Pra começar a mudar, sabe? Tipo, beleza, antes tarde do que nunca, né? E ele falando aquela hora, eu achei isso muito massa. Ele falando, ah, um dia você vai agradecer por tudo que eu te fiz. Ela é... Espero que esse dia chegue. Tipo, sei lá. Falar como assim. Só mais um, né? Nessa temporada. Só o duplo. Um barra dois, né? É. Um episódio duplo. Qual a duração deles? É a mesma coisa? Ou é tipo... É, cada episódio de Lost tem tipo 42, 43, 44 minutos. E aí são dois episódios dessa duração, eu acho. É porque geralmente o final ali o povo às vezes aumenta, né? A duração, tipo, às vezes botou uma hora e meia, uma hora... É, então... Esse especificamente é porque é duplo. Saquei, então... Mas a gente viu esses dos parte 1 e 2. Não, parte 1. Ah, tá. Agora vem a parte 2 que eu... Parte 2 e 3. Tá. 2 e 3 são os dois episódios do final. É só destacar também que, pô, a trilha sonora é foda, né, cara? O Michael, o Giacchino. Na hora que eles estão aí saindo do bar com a música, dá um climão, assim. Dá muito. Né? Pra cena. Muito obrigado por estar aqui. Valeu pelo seu tempo. E Patreon Fora do Brasil, apoia-se no Brasil por episódios antecipados e reuniões virtuais com a gente. E é isso aí. Valeu!